Rapaziada, mano, pra você que não segue no meu Insta, mano, meu Insta é esse aqui, ó Junior STY underline, underline, mano, passa lá, rapaziada, ó Instação do pai aí, mano, ó Vamos bater 40k de seguidores lá, mano Tava com 32 já, tô com 32, na verdade Esqueça tudo, passa lá, rapaziada, mano, ó E, mano Posto de tudo aqui no Instagram, tá ligado? Foto, rios, tudo, mano, ó Postei stories, vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem Rios, ó Tudo, mano, passa lá, rapaziada Vai ter, mano, muita coisa, ó Stories do dia a dia, eu tô postando direto Perguntinha, quiser interagir, quiser fechar parceria Chama lá no Insta, mano, ó Que nós vai tá fechando, tá ligado? Lembrando, Junior STY underline, underline Ó, vai ter o botãozinho de seguir aqui embaixo, aqui assim, ó Aperta, segue, manda mensagem Curte minha última foto aqui, ó E dale, mano, ó Aqui, ó É isso, curte aqui Comenta E, mano, é isso, rapaziada Bora pro vídeo E aí, Caleb, tá doidão, Caleb? Fica quieto, mano Tá na loucura da fila Vai aí, Rodiane, você vai subir essa daqui, hein, João A monstra, rapaziada Ele vai subir com as linhas cuam aí, ó Segura essa raia aí, rapaz João, você já empinou com essa linha aí, já, né? Tá ligado que o bagulho é o veneno, mano? E eu dei um monte de peixão ali pros moleques subirem ali, ó Os caras já vão tá arrumando Quero ver se amassar hoje, João Com essa raia de um metro aí, João Será que você vai conseguir pinar ela? Será, João? O Breno já tá segurando um aí também, ó Os moleque tá com o fioche Sei não, hein, João Será que vai dar bom? Eu também Mano, rapaziada O bagulho é insano aí, ó Vamos que vamos Linhas cuam Já segue eles muito lá, ó Mostra aí, mostra aí o adesivão aqui, ó Vai tá na descrição aí, rapaziada O WhatsApp E o Instagram deles, mano Já passa lá Já segue Se tiver interesse na linha Já chama que o bagulho vai ser insano, filho Vamos que vamos aí Rogelinho, você vai pinar direto da roca, Rogelinho? Não, você vai rolar numa lata Vai rolar numa lata? Então demorou Quer pegar minha carretilha lá, não, Breno? Fazer um favor Então vamos que vamos aí, rapaziada, ó Quero ver quem que vai Mano, quero ver se ele vai cortar muito hoje Você acha que ele vai cortar quantos aí, ô, Melio? Sei lá, João O bichão tá cortado, tá? É meu menino, né? Esqueça E você não vai pinar, não? Não, vou não Vai ter ruim, João Eu vi, ó, vai pinar, viu? Então sobe um aí, ó Já pega um aí com o chuecão aí, já, ó Quero ver Cocada, guinoma aí Quero ver os caras lá Tudo, tudo passando mal, rapaziada O bichão vai subir essa raião na monstra aí João O chuecão pegou ela lá na outra rua Lá no, no No vídeo passado, mano E eu acho que ela tava a pensa Pra esse lado aqui, ó Eu nem sei por que ela tava a pensa, mano Mano, sei lá Que bagulho, é loucura, hein, João Que bagulho é loucura Então vamos que vamos, rapaziada Se você é novo, já se inscreve Deixa muito like aí Lembrando, mano Quer adquirir sua linha Tá na descrição Passa lá Que bagulho vai ser insano O bagulho vai ser frenético aí, ó Vamos ver se a linha apura mesmo E vamos que vamos aí Vamos tirar aquela thumb Vamos ver que já tá com os peixinhos arrumados E dale, mano Esperar o Breno também trazer a A carretilha pro Rogério E vamos ver se ele vai enrolar mais Tinha um teco de sirena lá já, mano Mas se você quiser enrolar mais Você que sabe, entendeu? Enrolar não, precisa não Se quiser enrolar mais as novas Aí você enrola Então demorou Vamos que vamos aí Vamos tirar aquela thumb Já a gente volta E aí, rapaziada Ó, o Geninho vai tá subindo aí, ó Vai enrolar mais, ó, Geninho Vai enrolar mais não Linhas com o An aí, rapaziada Ó, já vamos que vamos aí Ó, o gnome já subiu dele O chuecão já subiu dele também, ó O moleque tá tudo com um O chuecão tá com as curas aí, ó Vamos que vamos, rapaziada O chão tá metendo linha aí Quero ver, quero ver Enrolou aquelas brancas lá do Andy, ó Ah, não Quero ver, filho Quero ver Ó lá, ó O cara vai subir mais lá da frente, ó Tá, poxa, Rogério O bagulho vai ser Vai ser pauleira, João Mano, você é louco Essa raiona aí tem que fazer estrago, hein, João Você é louco Quero ver você fazendo a limpa, rapaziada Mano, lembrando aí, ó Linhas com o An Na descrição aí, ó Ó, tem aqui insana Vamos que vamos aí O bagulho vai ser pauleira, mano O bagulho vai ser insano Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí O que é que eu segura aí, João? O que é que eu segura aí, João? O que é que eu segura aí, João? O que é o Rogério, o Rogério? Xota Ela tá xota, Rogério Tá, poxa, o raião Sai daí, meninos Tá, poxa, João João, do jeito que você entrar ali, João Já era, João Não tem desenrolo Pode ir pá, mano, ó Vamos que vamos aí, rapaziada Vem cá aí, que vai É insano aí, mano Poxa, quando você quiser, meu mano Quando você quiser Pode ir Vamos subir atrás de você Vou dar um final, mano Vira que você corta Aqui é isso Tá, porra Tá, peixe Descarrega a linha, João Tá, poxa Oxi, já foi um? Abre Tá, poxa O bichão tá amassando Já foi um, rapaziada Vamos que vamos aí, ó Ixi, ô geninho Ixi, ô geninho Ixi Vai na manha, João Vai na manha Olha lá, olha lá O que que os caras Tão fazendo, mano? Olha o bagulho insano Olha o bagulho insano Tá, poxa O geninho Tá, prilo Cortou um, cortou um Ah, não Nossa senhora, mano Aí não dá Aí não dá, rapaziada Caramba, os caras amassando, mano Aí não vira não, rapaziada Vamos que vamos aí Vai subir a flechinha Pode pá O geninho vai subir a flechinha aí, mano Você já cortou quanto já, o geninho? Hã? Cortou três já, rapaziada E vai subir a flechinha aí, mano Ó, vamos que vamos O bagulho vai ser insano aí, ó O bagulho vai comer e marcha, rapaziada O bagulho vai ser pauleira, mano Vamos que vamos aí Poxa, o bia, o bia, o bia Mandando um pouco no Ai Tá, poxa O bichão só passou, João Credo Já foi quatro já, o geninho Tá, poxa O bichão amassando Os caras foram pular no final da rua, mano Não dá, não dá, rapaziada Tá ligado, vamos que vamos aí Ó, olha o bichão, ó o bichão Regaçando tudo, ó Cê é louco Tomou de novo, Rogério Aí não dá, mano Aí não dá, biado Aí não dá, aí não dá, mano Não dá, parça Aí não dá É possível, ó Cê é louco, mano Os caras é indissado Os caras tá boas Fazer o quê? Você cortou quantos, Rogério? Cortei cinco, né? Cinco? Tá bom, mano Amassou ainda, rapaziada Mano, o geninho tomou relo aí, ó O Piel pegou na alisa na dele Os moleque tá amassando ali na frente ali, mano Mas tá ligado, rapaziada Mas é isso, mano Se quiser adquirir sua linha lá, ó Link tá na descrição Só passar lá O bichão amassou com a linha mesmo assim O bichão cortou muito ainda Cortei cinco, tá suave Mano, eu não vou pegar nada não Vamos lá, ó Saco já E é isso, rapaziada A linha vai tá na descrição aí, ó Passa lá se você quiser adquirir Só chamar os caras no WhatsApp lá Que isso vai tá falando o preço E é nóis, mano Espero que vocês tenham gostado Ih, macho Agora eu vou dormir Que eu não descansei ainda E é nóis, mano Ó, tamo junto Segue no Insta lá Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro E é nóis Tamo junto Forte abraço Falou Rapaziada, lembrando, mano Que adquirir a linha Vai dar na descrição Link do Instagram deles Mano, também o link do Cuca Peixinhos Que tem uns peixinhos monstros aí Passa lá, mano Dá aquela moral Compra sua linha, mano Que tá valendo muito a pena Vou soltar um vídeo top depois aí, mano Cortei muita pipa O geninho tá amassando a molecada Tudo gostou da linha, mano Só adquiri a sua lá, mano Não sei quem é meu fã Que gosta da linha aí Vamos que vamos Que a parte já tá forte E aí E aí